E aí galera, beleza? Bom dia! Estamos aqui no Contorno Leste, Contorno Norte, São José dos Finhais, Contorno Leste, São José dos Finhais, Curitiba, Paraná, estou com meu carro, fazendo uma movimentaçãozinha aí, indo pra cá, indo pra lá, ainda não resolvi minhas coisas aí, de férias, estou ainda estendendo mais um pouco minhas férias aí, para poder resolver uns problemas de banco, etc aí, mas é tudo, tudo light, tudo de boa. O Curitiba tá nublado, mas tá bem abafado aqui, e deixa eu dar uma limpada aqui na lente, tá meio embaçado aqui, tremeu, acho que agora ficou melhor, né? Você canseu, meu carro começou a tremer um pouco à frente, depois que eu fiz aquele balanceamento, e quando ele tá em baixa velocidade, começa a dar uma tripidada aí, vou ter que dar uma chegada lá no carro, não caiu aqui mexendo nessas rodas aí, pra ver o que que aconteceu. Hoje é tarde, tô indo lá no Detran com meu filho, pra ver se ele passa naquele teste lá, que é a quarta vez que ele reprova lá na baliza, na autoescola ele faz tudo certo, chega lá no dia ele pipoca, nervoso, não sei, não se concentra, não sei o que acontece, então hoje, acho que hoje ele vai, eu vou junto com ele, eu acredito que vou passar um pouco de otimismo pra ele, ele vai, vai passar sim, com certeza vai passar, hoje ele passa, o universo tá absorvendo isso aí, hoje ele vai tirar de letra, ele vai passar de boa, poder começar a dirigir lá em casa também, porque só tem eu que dirige lá, e daí não, tem que ter mais um né, pra dirigir, ele já tá com 20 anos aí, ele tá na hora, já passou da hora de, ele dirige tudo de boa né, só que eu não largo o carro na modelo, porque ele não tem carteira né, seria irresponsável, aí daí ele vai ter que, vai aprender, vai dirigir. vai ter que ter a carteira, então hoje eu tenho esse dele lá, às 15 horas, fazer uma força aí galera aí, vai dar tudo certo. esse contorno aqui ó, vou te dizer hein, aqui é um, é uma loteria, você passar nele aí e não tiver nada, muito cheio de BO, toma de caminhão aí, nesse buraco, no meio dessa, esse canteiro aí, não tá na gibia viu, esse vídeo aqui não é gravado, esse vídeo eu tô fazendo hoje, é 27, de outubro, quarta-feira, são, deixa eu ver que horas são agora, são 11 horas praticamente, muito abafado aqui, pai nossa, eu enchi o tanque, semana passada, sexta-feira, quase mandei, o carro já tá pra baixo de meio tanque, nossa, parece que essa gasolina é mais fraca, não vai, o troço não rende, mas que quanto mais caro a gasolina, ainda mais você gasta, complicado, aqui estamos passando pela área do CIC, que é a New Holland, montadora aí da New Holland, o CIC, que é complicado pessoal, talvez pra atravessar de um lado pro outro aí, fica horas e horas aí, não tem uma passarela aqui, devia ter uma passarela também ali, atrás fizeram uma, porque, que morria de jeito, toda semana morria duas, três pessoas ali, fecharam várias vezes ali a rodovia, e depois que fecharam, muitas vezes devido às mortes, começaram a, fizeram uma passarela ali, mas é complicado, quem transita por esse contorno aqui, sabe do que eu tô falando, isso aqui é uma loteria, você ficar, passar nele direto, fica com muito movimento, dá muito acidente, obrigado, bem, bem complicadinho aqui, Tô indo lá pegar meu filho no serviço dele, pra gente ir lá no Detran, hoje ele passa, tem que passar nem que seja na marra, contorno de manhã, final de tarde, olha, é terrível, isso aqui liga a tudo, a tudo que é lugar né, é tipo um rodanel né, então é muito complicado aqui no horário de pico, fora do horário de pico, já é uma tristeza, agora dentro do horário de pico, pior ainda viu, e aí 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 e aí